O trailer desse jogo lançou há apenas 10 dias e já tem quase o mesmo número de visualizações do vídeo de anúncio oficial do Dead by Daylight, lançado há 6 anos atrás. O projeto Playtime não só tem o potencial de bater o DBD, como ele nem ao menos precisa matá-lo, e eu vou explicar o motivo disso agora. Primeiro, todo mundo é o público-alvo desse jogo. Calma, eu sei o que você tá pensando. Profites, esse é um jogo de criança, e eu entendo perfeitamente esse seu pensamento, chablauzinho. Porém, eu quero que você imagine o público-alvo dos filmes da Disney. São crianças, adolescentes, adultos ou é a família inteira? Pois é, existe um motivo dos filmes da Disney estarem entre os mais lucrativos de todos os tempos. Eles tentam apelar para todas as idades, e no mundo dos jogos, o nome de games que tem esse apelo global se chama Hipercasuais. São jogos que miram no audiência mundial, com visual cartunesco e que seguem trendes em alta nos games e nas redes sociais. Não é nem um segredo que Pop Playtime segue à risca os fatores que fazem o jogo ser hipercasual. Tanto que ele bebe da fonte de outros que já funcionaram, como o bem de A Máquina e o FNAF, por exemplo. Chablauzinho do futuro é que vindo corrigir o Profites do passado. Por mais que bata os mesmos critérios de um jogo hipercasual, o Pop não se configura como um, por não ser de smartphone. Ele só usa o mesmo formato. Mas o jogo em questão é um fenômeno que consegue andar com seus próprios pés, tendo sido lançado em 12 de outubro de 2021 e já vendeu algo entre 2 a 5 milhões de cópias. Sendo que boa parte do seu lucro vem de merchandising dos seus personagens, bem parecido com os filmes da Marvel. A marca Pop Playtime atualmente tem mais alcance e mais potencial que o próprio Dead by Daylight. Mas como é que você nunca escutou falar desse jogo? Bem, ao menos eu nunca tinha ouvido falar dele antes de me pedirem para gravar esse vídeo e eu tenho dois motivos. Primeiro, o jogo é relativamente novo e provavelmente ele não expandiu o algoritmo ainda para ele me encontrar. Ou segundo, eu não estava necessariamente incluído no público-alvo do jogo até ser anunciado o projeto Playtime que coloca o universo do jogo em tangente com jogos cooperativos assimétricos. E esse é o perigo para o Dead by Daylight. Só que não. Esse novo jogo vai ser um multiplayer assimétrico PVP de 6 contra 1, onde os jogadores humanos precisam montar um brinquedo antes que o monstro mate eles. Pelo trailer, nós podemos identificar uma forma de atrasar o monstro, análoga às pallets que temos no DBD, como também a mecânica de pegadas, poderes diferentes de M1 e M2 no monstro, perks e funções diferentes para cada boneco, como médico, mestre de puzzles de sobrevivente ou speed demons e shadow walker como monstro. O projeto Playtime quer traduzir o sentimento claustrofóbico de terror dos capítulos 1 e 2 de Pop Playtime num jogo co-op assimétrico multiplayer. Mas tem um problema. Como esse artigo do ScreenRant apontou, jogos cooperativos de terror dificilmente se mantêm como terror. Ou melhor, é muito difícil de fazer um jogo cooperativo assimétrico de terror quando comparado a um jogo single player de terror. Pois jogar com amigos adiciona uma diversão e uma sensação de segurança que pode totalmente remover o aspecto de medo que faz um jogo ser de terror. Nós conseguimos ver esse problema em quase todos os jogos de terror assimétrico online, como até o próprio DBD, que foi de sobrevivência assimétrica parecida com o esconde-esconde, para um loop eterno saruel de pega-pega, onde os sobreviventes nem temem mais o killer no seu nível mais alto. Dito isso, nenhum game que veio após o Dead by Daylight no mesmo gênero conseguiu bater de frente com ele. O que chegou mais perto de competir foi o jogo do Jason. Mas esse não vai ser um problema para o Project Playtime, pois o seu público-alvo é tão abrangente que mesmo que nenhum jogador de DBD se converta, pode ser que não faça tanta diferença assim. Porém, obviamente, não é isso que os desenvolvedores do jogo devem estar pensando. Se eles vão entrar nesse nicho, eles vão precisar competir para sobreviver, como todo outro jogo online. E pelo pouco que eu vi, o seu formato é bem promissor. Mas se você me perguntar se é esse jogo que vai matar o Dead by Daylight, eu digo que a resposta é não. O Dead by Daylight é provavelmente o único jogo que pode matar o DBD. E eu creio que devido ao público-alvo abrangente do Playtime, os dois jogos podem coexistir com o projeto Playtime tendo ainda mais jogadores simultâneos. Assim, cumprindo o seu potencial de superar o DBD sem precisar matá-lo. O que, se você me perguntar, é um plano genial, já que ninguém conseguiu desfalecer o DBDelson até hoje. Provavelmente, por ser literalmente o hall da fama do terror com licenças gigantes como o Miles, o Wesker e até os jogos mortais com a Amanda Young como a Pig. Personagem esse que eu discuto no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.